Vou mergulhar no seu infinito, não mais não dá O dia fica sem quando eu te vejo Fazer amor só dentro de um desenho Hoje eu vou, tudo cheio de beijos Hoje eu vou, tudo cheio de beijos Eu vou te ver com mais Feliz com a minha companhia Eu vou fazer uma melodia Eu vou me cansar de escutar Eu vou te ver com mais Eu vou me cansar de escutar Eu vou me cansar de escutar Eu não sei lá pra mim Eu vou me cansar de escutar Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí